E aí pessoal, aqui quem fala é o Wokie666 e estamos aqui com uma linda nave aqui, que eu tinha construído faz um tempo aí, é a Perfect Fly e dessa vez eu resolvi reconstruir ela de novo, só que dessa vez aqui com um pouco mais apropriado aqui, uma propulsão mais forte, armas mais fortes e bloco mais forte. Asas melhores, mas o mesmo design de blocos, ou seja, só vai mudar realmente os blocos, a cor dos blocos e a propulsão, o resto é a mesma coisa lá, o vídeo do Perfect Fly vai ficar aí na descrição, eu vou mostrar aqui uma batalha com ele. Eu tava testando ele com SMG, mas não sei, dá pra testar ele também com outras armas aqui, mas eu vou testar ele assim mesmo. Então, bora pro fight, né? Vamos lá. O voo dela ainda é perfeito, mas não com blocos mais pesados, as asas compensam tudo. O seu botão de fusão foi capturada. O seu time tem capturado o seu botão de fusão de fusão de fusão. O seu botão de fusão de fusão. O seu botão de fusão foi abatado. A sua esquerda torre de fusão foi capturada. A sua... Interceptor. Um palco é encontrado. Espero que tenha uma locomoção aqui. Mas... Tenho um problema aqui e a gente não se pegou de novo. Olha no Sniper no Sniper no Sniper. Vocês já percebem o... É bullying. Todos osером. Beleza. Vou levar no Sniper no ar. Vamos ver no metrador aqui. Rale walker apareceu. Porra, o Smael não vai sair dali não? Ninguém vai abater esse filho da puta não? Todo da hora. Tô da direita da torre da fusão está sob ataque. Rale walker apareceu. Rale walker apareceu. O Sniper chegou lá e chegou em mim. E o outro passo. Agora não é assim. Rale walker apareceu. Interceptor apareceu. Eu entro em combate direto. Seriam roubados. Tô da torre da fusão está sob ataque. Um tanque real. Um tanque real. Um tanque real. Deve voltar para o reator deles. Vê que estamos aqui na meta. Joga a ter mais uma era ali. E ele derrubou. Derrubou. Interceptor Spotted Oh boy Hum, só tem Sniper nessa merda Oh, só morro pra Sniper Fique avisado que eu só morro pra Sniper Não tem outra coisa que possa me derrubar Só Sniper não mata nessa merda Olha Sniper de novo Não é Walker, nem nada É Sniper Mas bom pessoal, só pra mostrar mesmo que adaptando a Perfect Fly Ela voa perfeitamente, é só você ter dinheiro pra colocar bloco decente Se não é meu caso né Sniper de novo Mas é isso, tem gosto do vídeo, dá um like, dá um favorito Ela voa bem, mas os Sniper não focam Eu tenho azar em relação a Sniper Podem também optar pra colocar outro tipo de armamento nela Vai continuar bom É só não ter um filho da puta no outro time de Sniper Pra ficar tamperando aí Seu time não mata ele jeito nenhum E você consegue se dar bem na vida Então é isso, se gostou, like favoritos, se inscreve no canal E é isso, Osham falou, Osham vazou e fui Tchau